Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez